E um jovem de 24 anos foi morto com cerca de 15 tiros na noite desta quarta-feira na cidade de Itinga. De acordo com a polícia, Manuel Messias Dias Fernandes estava em casa com os dois irmãos quando um carro chegou com três homens encapuzados que atiraram várias vezes. A ação foi registrada por câmeras de segurança. A motivação do crime ainda é investigada. O tenente Danilo Guedes participou da ocorrência e traz mais detalhes. No local, os militares foram informados que teria chegado um veículo de cor cinza a ocasião é que teriam descido três indivíduos encapuzados os quais efetuaram vários disparos de arma de fogo contra pessoas que estavam na varanda do imóvel. Nesse momento, os disparos teriam atingido um indivíduo na região das costas o qual veio cair ao sol. Os outros que estavam na companhia dele conseguiram fugir aos pontos do imóvel não tendo sido atingidos. Durante os rastreamentos, os militares conseguiram identificar e apreender o veículo que foi utilizado na prática criminosa o qual foi constatado também no queixo de roubo na pretérito e na cidade de Belo Horizonte. Durante os rastreamentos, os militares também foram informados que um vizinho do imóvel teria sido atingido por um disparo de arma de fogo na região do braço esquerdo. Mediante levantamento de informações, os militares também apuraram que a vítima, bem como seus irmãos que estavam ali no local possuem passagens por tráfico e lixo de entorpecentes já tendo, inclusive, cumprido pena. Os rastreamentos seguem com o objetivo de localizar os autores e conduzi-los às providências da Autoridade Polícia e Judiciária.